Música Rapaziada, muito bem-vindo a mais um vídeo desse domingão Ensolarado, tá mais ou menos ensolarado, não tá daquele jeito que eu gosto mais Apareceu um sol, depois de uma semana toda de chuva, bateu por rua E apareceu um solzinho aí, tá querendo aparecer na verdade Mano, essa música aí que me pediu foi o meu parceiro Wesley do canal aí, mano Mano, ele tem um Gol G4 lá no chão, nas 17, a cor do Gol G4 do moleque Mano, é sinistra Meu parceiro, grande abraço, olha, estamos juntos meu parceiro Mano, quero ver quem adivinha de onde é esse coxinho aqui, meu parceiro Do Gol G4, Gol G3, 8 válvulas, até o 16 válvulas tem também esse coxinho aqui Eu quero ver quem adivinha de onde é Esse aqui, mano, olha o meu como é que tava Olha isso, moleque, olha isso É, isso aqui é um coxinho que serve pra absorver a estrepidação aí do carro, né E olha como o meu tava Galera, esse aqui, pra quem não sabe Se chama, caralho, perdi já o coxinho Se chama coxinho superior do motor, tá Tem um de baixo e tem esse superior do motor que é lá da frente Ele, na verdade, fica no suporte do alternador, tá Então, é bom você dar uma olhadinha no teu, porque, mano, olha o meu como é que tava, mano Sinistro Sinistro Então, mano, dá uma olhadinha no teu Pro life, o que precisa pra trocar isso aí? Mano, foi mole, mole trocar essa paradinha Que troquei rápido Mexi ali, mexi ali, papá Botei uma graxinha Não precisei de montar nada Só encaixe mesmo Se tiver na dúvida aí de como colocar isso aqui Se tiver estourado o teu também É, fala comigo que eu te explico aí Deu uma atenção, valeu? É, tranquilão O carro, mano, senti o carro, ficou mais tranquilo Ficou, viado Tranquilão Vamos que vamos Então, mano, tô cheio de fome Vou comer o bagulho ali na rua mesmo E é isso, partiu, meu parceiro Se já repeti várias vezes esse som Repeti demais, essa é top, foda Se janela vai tremer a rua toda Se já repeti várias vezes esse som É bom demais essa vibe, moleque É bom demais, cê é louco É o vibe gostosinha, né, mano? Tem que aproveitar Ih, rapaz, tá levando gasolina ali, boladão É isso, ó o upzinho ali Esse não é o bengador não, né? Mas esse aí benga nós ainda E o golzinho Bolado Vamos esperar Uixi, um cara na fila já, ó, parceiro Pô, é o cadetezinho que tá na fila mesmo? Quer saber? Vou colocar coisa dessa porra agora não, parceiro Vou botar não Vou descer essa porra pra depois Ó, a gente vai depois Vai demorar demais Tem um cadetezinho ali na fila, pá Então eu vou que vou, mano Comer algum bagulho Que senão não dá, meu parceiro Rapaz, vou mostrar pra você, irmão O Christian tem me pedido, mano Pro-life, pro-life Cadê a câmera, seu maldito? Que tu falou que ia mostrar pra gente Você não mostra A câmera de ré, mano E até hoje eu sempre esqueço quando eu faço Mas hoje eu não esqueci, meu parceiro Hoje eu vou mostrar pra vocês Onde tá a camerazinha de ré Então vamos lá Rapaziada, olha como isso tá sujo, moleque A semana inteira fez chuva E eu tive que ir de carro, né? Todo dia E olha como o carro ficou Aí hoje abriu o solzinho aí E você pá Vou dar um banhozinho nele Mas eu tenho medo de amanhã já chover Enfim, vamos ver aí Vamos ver se eu compro uma cera também Porque a minha cera acabou Compro uma cera, deixa eu calmo Filé Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui A camerazinha de ré Onde ficou, mano Aqui, rapaziada, ó Bem discretinha, tá vendo aí, mano? Ó Eu não tô conseguindo ver direito, não Vou ter que dar uma limpadinha Que tá com... Cigeira, ó Tá vendo? Bem discreta, mano Olha onde ela fica Dá nem pra ver direito Assim nem nem vê, meu parceiro Show Por isso que eu queria essa camerazinha aí, mano Que ela é bem discreta E é suave, tá ligado? Não fica aquele bagulho Pá, mó Ah, caralho É câmera de ré Enfim, vamos lá então Comer algum bagulho Rapaziada, eu vou falar um pouco Do projeto que eu tô por boleta, mano O que que acontece? Esse triozinho ali Pra mim, assim Tá bom Não vou tirar o trio Antes de botar a R17 Mas Eu quero dar um upgrade Depois que eu botar as rodas E o que que eu tava pensando? Vamos lá, vou contar aqui pra vocês Botar dois tornados Três mil de sub Botar quatro Corneta Ou duas cornetas E dois tweets Tô pensando ainda Só que assim É um projetinho caro Caro E eu tenho que botar a bateria Eu vi como é que botou duas baterias de caminhão Que é 120 amperes Negócio assim Então 120 ou 150 Negócio assim O negócio bate Bate firme Mas Tô salivando aqui A vontade de comer Bate firme Mais um projetinho caro Mas depois das rodas A gente vai conseguir Pular esse projeto aí Aguardem Vai vir muita novidade Vai vir muita novidade Comer um só Mano, não consigo Mano, eu tirei aquele Também Aquele beep Galera Do post Tirei Vocês vão ver agora Deixa eu pegar aqui A chavinha Olha só Eu aperto Só chuta o barulho da trava Agora Viu? Moleque Porra Agora eu tiro aquele bagulho De Aí, ó Só o barulho da trava Porra Bem melhor, né Molecão Não fica mais aquele Barulho de apósito Um Prim, prim Prim, prim Prim, prim Prim Porra Agora o bagulho tá com Chave tá gringo Moleque Mano, antes de sair daqui Vou papar Outro Cê Caramba Aí Na boa Moleque Ainda bem que eu não gosto Porque vocês não estão ligados Quanto eu como Moleque Eu como Demais Se eu engordar Eu só estaria fodido Não estaria nem saindo de casa Mais Cê amarra com mim, mano Cê amarra Ainda bem que eu não engordo Mano, quem tiver dúvida aí Como desativa O que acontece No Positron Eu sei, tá No Positron Você aperta o botão mestre Pressiona até escutar o segundo bip Assim que tu escutar o segundo bip Solta Aí ele vai tirar o som Pra te botar o som de novo Você aperta o bip Escuta o segundo bip de novo E solta Aí o som vai Vai voltar Mas eu não curto Tirei essa porra Cara, eu só não tirei isso antes Porque eu não sabia onde estava Esse maldito botão mestre O cara instalou Me amostrou Mas, mano Faz o que? Quase dois anos já Então, mano Nem sabia mais onde isso estava Tá ligado? Aí eu fui fazer a chave O cara foi precisar achar O cara foi pegando o fio ali Foi seguindo o fio E achou o botão mestre Eu, caralho, mano Me salvou Agora eu vou tirar aquele barulho De primo e chato pra caralho É... Mano Se quem quer saber O Posison, mano Ele não deu nenhum... Nenhum... É... Ele não deu nenhum problema, cara Ele foi 100% suave Dois anos com ele Ele só troca de bateria mesmo Tá ligado? E a bateria, galera Dura em torno aí, mano Sem zoa De três meses Suave Suave, tá? Então, mano Um alarmezinho bom De qualidade pra caralho Eu recomendo o Posison Se quiser colocar, mano Durante esse ano, ó Nada de problema, mano O bagulho me surpreendeu mesmo Caralho, fio aí Eu não posso ver isso Que eu fico salivando Meu Deus do céu Ai, olha isso, molecão Hum... Ai, ainda bem que eu não sou gordo Meu parceiro Meu Deus do céu Eu não aguento isso Não aguento Ah, me surpreendi comigo mesmo, mano Hoje eu comi E não sujou a boleta Nem a roupa Caralho Eu tô evoluindo mesmo, meu parceiro Olha o que, volta Rapaziada, mano Vou mandar uns abraços aqui, mano O Ítalo falou assim Mano, Pro Life É, manda um salve pra mim É, eu tenho um Astra Hat Hat, mano Hat, hat, ó Eu tenho um Astra Hat Cara, top demais esse Astra E eu curto demais o seu canal E só o teu estima me ajudou A comprar meu carro Comprar meu Astra Tamo junto Marca um encontro Pra galera aqui no Rio de Janeiro Ô, Ítalo Você falou tudo que eu quero, meu parceiro Cara A gente vai marcar um encontrinho Aqui no Rio de Janeiro Só deixa só Sabe o que? Eu rebaixar o carro Só deixa só Botar a rosca no carro, meu parceiro A gente vai fazer um encontro Aqui no Rio de Janeiro E um domingo, moleque O encontro vai ser foda 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 mesmo Então, mano Vamos agitar isso aí Deixa eu só rebaixar o carro E a gente vai agitar um eventinho aí pra nós Vi que muita galera conhece o Astra aqui de Santa Cruz Muita Então, quem sabe não pode ser aqui É isso? Ah, moleque Tô muito feliz Rapaziada, uma coisa que eu nunca tinha mostrado pra vocês, mano É a Waze Na multimídia que eu comprei ProLife, ela é integrada? Não, rapaziada Ela faz um espelhamento do celular, tá? Então precisa do celular pra ter É... O Waze, tá bom? Precisa do celular E conectado via cabo Senão você não consegue fazer o espelhamento, tá? Aqui, ó Isso vai me ajudar a não tomar multa Porque olha ali na frente o que é que tem Dois radazão E agora eu já tô ligado, moleque Não vou tomar multa É... Eu não andava com isso Mas agora eu vou passar a andar com o Waze aqui ligado Pra eu ficar atento Pra eu não dormir Pra eu não tomar multa, gente Então, rapaziada Vou ficando por aqui Tamo junto sempre Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E a semana que vem vai ser recheada Recheada de videozinho, moleque Tamo junto Até a próxima Mano, aquele passate lá do vovôzão Moleque O vovôzão tá correndo pra caralho, mano Caralho, olha só Vou tentar pegar o vovôzão Olha, moleque Sério, mano Passatão tá mandando ver, filho Cê é louco Vou até pesquisar em casa A monta de ação nesse passate aí, viado Caralho Vermelhão bolado Com a trota Uma multa, hein, coronha Vai devagar aí, meu parceiro Vamos lá Vamos tentar colar nele Ver se ele corre Vamos tentar colar Mano, tá inteirão, rapaziada Ele passou por mim, viado Cê é louco Caralho Passat, viado Que isso O vovôzão tirando onda Bravo Bravo demais, rapaziada Mano Até a próxima Vídeo E foi Vídeo Vídeo Vídeo